Gente, olha só que lua linda. Gente, eu tô aqui no muro, estendendo roupa e me deparei com essa coisa linda, linda, linda da nossa natureza. Olha só, deixa eu dar mais um. Tá muito linda essa lua, gente, muito linda mesmo. E também tem bastante vento, tá ventando demais, demais mesmo. Tem até, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ali tem roupa, linda, linda. Aí tem bastante roupa ali, gente, tem ali, mas não dá pra ver, porque aqui tá sem luz. E voltando pra nossa lua, que coisa linda. Olha, meus amores, aqui eu coloquei esse macarrão pra esquentar, que sobrou do almoço. Hoje eu não fiz janta, porque já sobrou do almoço, então a gente vai jantar. Aqui tá o leitinho, gente, não repara, foi café que eu botei pra esquentar e manchou aí depois eu lavo. Coloquei o leitinho, coloquei o leitinho pra esquentar, esquentar não, ferver. Aqui, feijoada. Gente, essa feijoada tava cheia de carne calabresa, só que aqui é assim. Ninguém que eu faço feijoada, que eu coloco o tempero dentro. A feijoada sobra, mas o tempero não sobra, viu? É, o tempero, gente, a gente come quase todo na hora do almoço. Ah, Maria, é bom demais, gente, calabresa, carne. Ah, Maria, é bom demais. Aí, meus amores, vou deixar esquentar. Aqui também, deixa eu mostrar aqui. Aqui também tem bolo, ó, esse bolo que eu fiz, gente. Bolo de milho. Pode até tirar um pedacinho pra mim, que esse bolo ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É até, eu até me admiro quando essa pia tá limpa, só tem esse saquinho aí. E, gente, isso aí não é mosca, viu? Isso é a comidinha do passarinho, fica caindo aí. Tá tudo limpinho. Tô lavando roupa, gente, ó. Que foi uma música que desbotou. E vou já botar pra estender mais, porque tá ventando muito. É bom que... E enxugando mais rápido. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Ah, que dura pra comer essa feijoada. Não tem mais carne dentro, não tem mais nada, nem calabresa, gente. Mas, devido ter sido temperada com a calabresa, o caldo fica muito gostoso. Dá lá, meu Deus. O macarrão tava pregando, gente. Mas não tem nadinha, não. A gente desaprega. Gente, vou tomar uma vinha. Esse bolo ficou tão gostoso, mas tão gostoso, que... Deixa eu pegar aqui na geladeira. Que eu comi ele quase todo só, gente. Eu comi quase todo. Eu adoro, adoro o bolo de milho. Aliás, toda comida é de milho. Olha, com os coisos. Canjica, pomonha, essas coisas. Eu amo. Ai, gente, tá des... Tá, coisa ali. Deixa eu tomar a vinha. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu arrumei meu armário. Olha, eu coloquei minha... Essas bichinhas foi... Mãe que deu a Luísa. Coloquei aí. Ficou muito arrumadinho, muito organizadazinho. Ai, como é que fica desfocando. É... Mudei aqui as coisinhas. Tava muito apertado. Deixei assim. Ai, tá tudo organizadazinho. Tudo direitinho. E agora vamos pra cá. E eu vou desligar. Vou desligar o macarrão. Antes de dormir, gente, eu vou dar uma geral nesse fogão. Porque eu posso deixar tudo bem que tá no outro dia. Vou desligar também o feijão. Já esquentou. Agora, meus amores, eu vou pegar... É... Um pratinho aqui pra comer. Peguei aqui uma colherzinha, gente. Gente, é ruim, tô gravando com a mão. Mas tem fé em Deus que eu compro o meu suporte. Porque o suporte é melhor que a gente vai empurrando. Fica melhor. E aí, gente, eu adoro, adoro, adoro feijoada. Mesmo... Sem nada de mistura. Eu adoro. Colocou o alho. Eu amo. Agora, meus amores, eu vou jantar. Meus amores, o leite freveu. Ai, deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui. Eu vou pegar aqui uma xícara. Vou colocar já... Vou colocar um leitinho. Vou colocar um leitinho, gente, pra esfriar quando estiver morninho, antes de dormir eu tomar. E, gente, eu gosto de tomar com... Com tode, só que acabou. Não gosto com nascão, não. Eu gosto de comprar aquele tode. Mas vou tomar ele assim mesmo. Vou deixar ele aqui. Porque tá ventando. Então, a minha mesa fica de frente pra porta. Então, vai enfriar mais rápido. A pelinha aqui, gente. Vai enfriar mais rápido. E eu vou tomar ele antes de dormir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Peraí, ainda... Hoje eu risquei aqui. Hoje é sábado. Não, eu tinha riscado até ontem aqui. Ai, hoje eu acho que foi Lorena que riscou. Porque se eu não riscar, gente, aí eu me atrapalho os dias da semana. Então, eu faço isso no calendário todo. Hoje é 11, hoje é sábado. É, não me atrapalha. E agora, gente, eu vou terminar aqui as coisas. Gente, tá um pouquinho escura a gravação. Mas é porque... Essa minha luz, ela é boa, gente. Mas não é boa o suficiente pra clarear o ambiente todo. E não tem luz pra que fique focando aqui de frente pra mim. Mas tá bom, né, meus amores? Tô aqui comendo. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, tô aqui comendo... Comendo não, jantando. A nossa... A nossa jantinha de hoje. Meus amores, vocês viram como a lua tá linda. Quando eu saí no muro que eu fui estender roupa, eu dei logo de cara com essa lua. Tá muito linda, muito iluminada a lua. Ah, Maria, eu entendi que ela tá linda demais. Então, eu quis gravar pra vocês, mostrar pra vocês como ela estava. E, gente, eu lavei tanta roupa hoje, que eu tô com minhas pernas doendo em meus braços. Porque teve algumas roupas que eu não pude colocar na maca. Tinha que lavar na mão, então... É... Eu fiquei cansada. Tinha muita roupa, mas graças a Deus. Eu terminei tudo. Não eram tantas roupas que a gente cansa. Eram alguns lençóis grossos. Que a máquina... A máquina, não. O tanquinho não tira toda a sujeira. Então, eu tive que enfregar um pouco na mão, bater. E cansa. Graças a Deus. Desliguei o levo, porque senão ia derramar. Agora, meus amores, eu vou terminar de... De jantar aqui. E quero finalizar esse vídeo. Vai ser um vídeo curto, meus amores. E... Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo, que estão comigo, que estão sempre ali, me fortalecendo, me ajudando. Quero agradecer do fundo do meu coração, meus amores, que vocês são muito importantes para mim. Continue assim, me ajudando, para que o YouTube divulgue mais e mais o meu trabalho, para que outras pessoas possam vir me conhecer, conhecer minha rotina, conhecer o meu cantinho, conhecer minha família. E é isso, meus amores. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima.